Pois é, como já falamos aqui no Jornal da Pampa, este é o oitavo mês que os servidores têm os salários parcelados aqui no Rio Grande do Sul. E hoje os trabalhadores da segurança realizaram uma paralisação de 15 horas em todas as regiões do Estado. De acordo com os servidores, o Tribunal de Justiça do Estado concedeu em junho do ano passado, uma liminar que obrigava o governo a pagar os salários da segurança integralmente. No entanto, a decisão não foi cumprida. Nós já temos ações aí já concretizadas pelo Tribunal de Justiça, ganhas pelas entidades de classe e não foram cumpridas. Nós estamos vindo aqui pedir para o presidente a hora que vai ser cumprida, porque não aguentamos mais receber 800 pilas por mês. A Brigada Militar realizou a chamada Operação Padrão. Somente oito viaturas circularam pela cidade na manhã desta sexta-feira. Essa mobilização está sendo feita em todo o Estado do Rio Grande do Sul hoje, que é a entrega de um documento em todos os foros da cidade, cobrando da justiça o cumprimento das suas decisões judiciais. Esta é a ideia. O governador Sartori não está acima da lei e ele não pode se cumprir, se furtar de cumprir as decisões judiciais. A paralisação de hoje reuniu representantes dos sindicatos da Polícia Civil, Brigada Militar e agentes penitenciários. Eles vieram até o Tribunal de Justiça para cobrar uma resposta sobre o parcelamento dos salários, que já acontece pelo oitavo mês consecutivo. Os servidores afirmam que vão pedir o impeachment do governador Sartori. Nós, por duas vezes, já pedimos sequestro de valores do governo do Estado. E o governo do Estado, por enquanto, não se pronunciou. E essa vai ser a última petição. A próxima petição já vai ser o pedido de abertura do processo de impeachment. O protesto também é contra a permanência de presos em carceragens de delegacias da capital e região metropolitana por falta de vagas nas penitenciárias. As atividades da segurança pública só devem voltar ao normal às 9 horas da noite.